Em 1879, na cidade de Ulm, na Alemanha, nasce Albert Einstein. Proveniente de família judia secular, seus pais eram Hermann Einstein e Pauline Koch. Enquanto a mãe cuidava da casa, o pai era sócio de uma loja de colchões de penas com seus primos. Em 1880, aconselhados por Jacob, irmão de Hermann, a família se mudou para Munique. Lá, os irmãos fundaram uma companhia de engenharia elétrica chamada Einstein & See. Um ano depois, o casal tem uma menina, a única irmã que Einstein teria. Ela se chamava Maya. Os pais de Albert temiam que o garoto possuísse algum tipo de retardo, pela demora em pronunciar suas primeiras palavras. Finalmente, por volta dos três anos de idade, falou e o temor de seus pais passou. Entretanto, essa dificuldade de comunicação o acompanharia até os nove anos. Einstein escreveria que duas maravilhas teriam afetado seus primeiros anos de vida, despertando seu interesse na física. Uma bússola e um livro alterariam o curso da história para sempre.